Boa noite a todos presentes nesta noite de quinta-feira, hoje 27 de setembro. Estamos iniciando neste momento o debate dos candidatos à Prefeitura do município de Mundo Verão. Quero saudar a todos que estão presentes aqui no auditório, no centro comunitário, e também a todos que estão acompanhando através do telão que se localiza aqui no piso térreo deste pavilhão. Inclusive quero lembrar que este debate também estará disponibilizado e também eternizado, podemos dizer assim, a partir de amanhã no site YouTube para garantir o máximo da divulgação deste evento histórico, com este primeiro debate de candidatos a Prefeito do município de Mundo Verão. Para ficar para a história, isto vai ser realizado e será sempre disponibilizado a partir de amanhã no YouTube para que vocês possam divulgar, para que este evento tenha o máximo de divulgação possível. Nós, daqui a pouco estaremos explanando as regras deste debate, como funcionou o debate, que foi as regras que foram aprovadas em reunião, que aconteceu aqui há cerca de três semanas, foram aprovadas com o sorteio, a colocação dos lugares, a questão das perguntas, nós vamos explicar mais à frente. Este debate foi ouvido pela CDL de Brusque, também com a Associação Comercial e Industrial de Brusque, com os seus núcleos que funcionam aqui no município de Mundo Verão. Para abrir os trabalhos, eu gostaria de convidar para a sua palavra, para iniciar aqui este debate, o Presidente da Câmara de Gestos de Brusque, o Sr. Altamir Schatz. Pessoal, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar, aqui presente, o Sr. Prefeito de Mundo Verão, o Sr. Reitor da Unifébio, Winter Lothar Petschkin, que está nos prestigiando também, para fazer parte da Comissão Ajudadora, o Diretor Executivo do Observatório Social de Brusque, o Evandro Gervaert, não sei se tem alguma autoridade eclesiástica, também se tiver, gostaria de cumprimentar. O Sr. José Luiz Colombo e seu vice, o Sr. Lino Barna, que é um dos candidatos que vão participar do debate, o Sr. Pedro Paulo Costa e seu vice, o Sr. Adeu Nilton Leone, é o nosso parceiro deste evento, o Presidente da CID, o Sr. Edmar Fischer, que também está aqui presente, prestigiando, trabalhando na mão lá para a gente. E o vice-presidente da CDL, o Sr. Marcelo Gervaert, que também aqui trabalhou bastante. O nosso diretor de núcleos da CDL, o Sr. Fabrício Zem. Eu gostaria também de fortalecer, e foi em função do pedido deles, nós temos aí, cumprimentar também o coordenador de núcleo da CDL, o Batuverá, o Sidney Pedrini, dessa forma, cumprimentar todos os membros do núcleo daqui do Batuverá. O coordenador de núcleo dos empresários de Batuverá, ligado à Sib, também, o Rony, o Fachin. Então, cumprimento ele, cumprimento todos os membros do núcleo. Senhoras e senhores, senhoras, e todos os telespectadores que estão nos ouvindo, aqui nesse momento, através da Rádio Cidadã. Eu queria também agradecer o pessoal dos núcleos, que participaram de tal organização aqui na cidade de Batuverá. Também agradecer as coligações partidárias, que ajudaram de alguma forma para que fosse possível a organização desse evento. A imprensa, a TV Brusque, aqui representada pelo nosso mediador, Rodrigo de Santos, e também disponibilizou o telão para que todos que não pudessem estar aqui dentro pudessem estar assistindo. A Rádio Cidade, que está transmitindo também ao vivo esse evento. A Polícia Civil e Militar, também. Agradeço a sua participação, a colaboração. Os funcionários da CDL e da Sib, que deram o máximo de si para que isso acontecesse. E, de uma forma ou de outra, todas as pessoas que contribuíram para a realização deste evento. Eu tenho a satisfação de poder estar aqui, neste momento, pronunciando algumas palavras. Primeiro, atendendo a reivindicação dos núcleos de Batuverá, que vieram pedindo esse debate. E, segundo, eu não sou um natural de Batuverá, mas o meu pai é o Batuveráense. Ele é nascido aqui, ele é nascido em Rio do Ouro, em Meirão do Ouro. Então, em algumas raízes, eu também tenho aqui do Batuverá. Por isso, a minha satisfação é poder estar aqui falando com o pessoal do Batuverá. Nós temos a finalidade desse encontro, que é aproximar, ou dar conhecimento, à comunidade Batuveráense, da plataforma política dos candidatos a prefeito. Então, a intenção desse evento é fazer, dessa forma, um conhecimento dessa plataforma, nas eleições que se aproximam. E acreditamos na importância do voto consciente, conhecendo os propósitos de seus candidatos. As regras, com relação a... serão extrazidas pelo nosso vereador. E, senhores candidato e público da plateia, nós esperamos e acreditamos que todos sigam as regras previamente definidas para o bom andamento dos trabalhos. E boa ordem e o entendimento também do que for discutido. E que o seu comportamento seja de acordo com a ordem, a moral e os bons costumes. Então, eu pedi a colaboração de todos nesse sentido, para que o debate se ocorresse de bom tom. e esperamos ainda de vocês, os candidatos, que, além disso, deem suas respostas, suas explicações, mostrando o que vai fazer se eleito for. Respeitando seu adversário, nesta eleição, inclusive, evitando ataques pessoais. Gostaríamos de lembrá-los que o seu comportamento, a sua atitude, a sua forma de se manifestar, representam a sua maneira de ser. Mostrando como vocês vão agir se vocês forem eleitos. Então, a atitude de vocês, nesse debate, também vai mostrar como é que vocês vão agir depois do eleito. Nós temos a certeza que o povo de Muteverá merece e terá os crescimentos que irão contribuir para a sua decisão na escolha de seu futuro prefeito. Essas palavras que eu tenho dito, eu estou falando aqui em nome da CIB, Associação Comercial de Estado de Brusque, que está aqui o nosso presidente, nos prestigiando, e da CDL. E sempre, nós como CDL, como a CIB, estamos procurando cada vez mais testar o laço com a população e com os associados aqui do Muteverá. Então, agradeço bastante a vocês nesse sentido e ao nosso parceiro, a CIB, também, por estar contribuindo conosco. Dessa forma, eu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e por vocês estarem me ouvindo. E que Deus acompanhe nossos trabalhos. Uma boa noite a todos e bom debate. Muito bem. Então, vamos agora explicar como vai funcionar este debate que começa em instantes. Este debate terá sete rodadas de perguntas. Na primeira rodada, no início deste debate, todos os dois candidatos vão responder a uma única pergunta que será feita por mim e que foi formulada pela CDL. e cada candidato terá três minutos para a sua resposta. Logo depois, na segunda, terceira e quarta rodadas, serão feitas perguntas que foram redigidas e enviadas pelas entidades aqui do município e que estão aqui nesse recipiente. Cada candidato vai responder três perguntas e vai comentar três respostas dos outros candidatos. Na quarta, quinta e sexta rodadas, candidato pergunta para candidato com o tema livre. Cada candidato vai fazer três perguntas para o seu oponente. E na sétima rodada, vão acontecer as considerações finais, onde cada um poderá, então, se despedir no final, na reta final deste encontro. Nós pedimos à plateia que está aqui presente e que recebeu um convite. Nós, na organização do debate, distribuímos convites de forma igualitária para os candidatos para as duas candidaturas e também convites que foram distribuídos para associados da CDL e da CIDI e também interessados em participar deste evento. Estamos aqui numa grande festa de democracia. O debate é um confronto de ideias único onde se busca justamente comparar propostas. e para isso nós esperamos um debate de alto nível de confronto de propostas. E, portanto, nesse confronto, nessa troca de ideias, nessa discussão que fala do futuro do município, a gente pede a colaboração do público aqui presente para que... A gente sabe, nós estamos no calor de uma campanha, a eleição é daqui a uma semana e meia, mas nós pedimos, por favor, para que a plateia possa se refrigir a ouvir os candidatos e, ao final do debate, sim, nós vamos dar uma grande salva de palmas para os dois candidatos que estão participando, repito, desta grande festa da democracia. Antes de chamarmos os candidatos para o palco, gostaria de chamar aqui a comissão de ética, a comissão que vai analisar os pedidos, tomara que não sejam acionados, os pedidos de direito de resposta. Formamos uma comissão com três membros, eu chamo aqui para tomar posição ao palco, aqui à minha direita, o senhor Evandro Gebayardi, do Observatório Social de Brusque. Por favor. Também, o professor Ginter Petsky, da Unifed, e o senhor Cândido Horácio Godoy, representando a CID. O direito de resposta será dado, somente será concedido, caso seja feito um comentário ofensivo ou desqualificativo e atingirem candidato, cargo ou a coligação. O candidato deverá solicitar o direito de resposta, a comissão vai analisar e ela é soberana, ela vai deferir ou não o direito de resposta. Caso haja esse direito, o candidato terá dois minutos e deverá se ater ao fato ofensivo, ao que foi falado em que ele poderá dar esta resposta. vamos então chamar os candidatos debatedores desta noite, convido para que suba aqui e ocupe seu lugar o candidato José Luiz Colombe, da coligação Renovação e Trabalho PMDB, PFB e DEM, e que tem como vice Milo Barri. Também os assessores podem tomar posição aqui atrás também no seu local. também convido então para ocupar aqui a minha esquerda o candidato Pedro Paulo Costa da coligação Unidos por uma pontua melhor PSDB, PR e PSD que tem como vice Odenildo José Leone. Também os assessores já estão aqui presentes no palco. Uma pequena explicação aos candidatos, aqui à frente nós temos duas pessoas que têm placas, eu pedirei só mostrar as placas a placa de 30 segundos que vai sinalizar quando o tempo estiver acabando devemos ter uma placa de 10 segundos e quando o tempo estiver encerrado eu vou poder interromper com essa placa com o X só para deixar bem explicado. Isto posto, vamos então ao início do debate. A primeira rodada em que vou fazer uma pergunta única e que a realidade terá 3 minutos para a resposta uma pergunta que foi formulada pela Câmara de Dirigentes Logistas. O primeiro a responder de acordo com o sorteio é o candidato Nenico Louvo. A pergunta é a seguinte Quais os seus projetos para desenvolver a economia da cidade? Estímulos ou incentivos ao comércio, indústria, serviços e turismo? Candidato, boa noite, 23 minutos. Boa noite. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui ao mediador, ao Pedro Paulo, candidato do Saldo de Cúmula e Ética, as autoridades religiosas, os vereadores, os empresários que estão aqui, as pessoas que foram convidadas pelos empresários, os vereadores, candidatos a vereadores, a população em geral, eleitores, de Boto Verá, eleitores que votam pela primeira vez, em especial, as pessoas que vieram a Boto Verá e estão nos conhecendo nesta noite. Estou muito contente de poder estar participando aqui, deste primeiro debate aqui, em Boto Verá, que já falaram que vai ficar na história. Vou fazer o possível de fazer os esclarecimentos necessários para que vocês, eleitores, consigam, no dia 7 de outubro, escolher o prefeito de Boto Verá. Quero cumprimentar aqui também, em primeira mão, o meu vice, Nilo Barney, que para mim é uma honra ter uma pessoa que já foi três vezes prefeito desta cidade e considerado o melhor prefeito de Santa Catarina como vice meu. Aceitou, estamos juntos. Cumprimentar também a minha família que está aqui e também a toda a população em geral. A questão do comércio e da indústria, o PMDB de Boto Verá, ele fez alguns investimentos há 10, 12 anos atrás, que hoje nós estamos molhendo os frutos. Foram investimentos na área da indústria Boto Verá, era um município agrícola, nós precisávamos ter uma segunda alternativa. O PMDB resolveu então começar a mudar a história de Boto Verá. Começamos a incentivar as indústrias, o comércio e vindo assim hoje se tornando Boto Verá como uma referência em fábricas, textos, fios de algodão e que hoje entregam mais de 1.600 pessoas em nosso município. E agora então nós estamos sendo eleitos, nós temos que dar proximidade disso. Temos problema de moradia para que essas indústrias consigam manter as suas atividades, que é a mão de obra. Precisamos também transporte coletivo dentro do nosso município para que as pessoas consigam vir trabalhar nas fábricas e ainda ficar nas suas casas com a outra atividade que em Boto Verá nós temos duas atividades. Muito obrigado. O senhor tem que estar esgotado. O candidato Pedro, o senhor tem três minutos, boa noite. Respondeu a pergunta. Ok, preciso repetir? A pergunta? Interessante. Então, está ok. A pergunta é a seguinte, quais os seus projetos para desenvolver a economia na cidade? Estímulos ou incentivos ao comércio, indústria, serviço e turismo? O senhor tem três minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Paulo Costa. Eu sou casado com Eliane Bonomini Costa. Nós temos três filhos, Jean Marcos, Raíza e José Pedro. Meu vice, Odenildo Luiz Leone. É casado com Josiane, Janesine Leone e tem uma filha chamada Josiele. Quero saudar a todos e dizer sem dúvida a todas as instituições que estão aqui, ao povo em geral, à imprensa e dizer que é muito importante para continuar muito mesmo esse debate, mas que não acabe aqui, que continue depois das eleições com a CIB, com o núcleo dos empresários, com os políticos unidos, PMDB, PSDB, quem ganha e quem não ganha. Nós só vamos desenvolver essa cidade o dia que nós se unirmos e unirmos com vontade, porque esse núcleo que existe hoje foi uma batalha dos empresários. só se desenvolve uma comunidade, um povo com qualidade de vida quando todos estiverem unidos. Indústria, comércio e serviços só aumentam com a capacidade do seu povo, com a ajuda do governo, mas é o povo que transforma. Os empresários, eu sempre digo, não interessa de que irão. Os empresários são a galinha dos ovos de ouro. Eles mudam tudo quando querem, mas atrapalham tudo se quiserem. Por isso que eu digo, logística, transporte, serviços, só se cresce com unidade. não é o prefeito, não é o vice-prefeito que vai mudar uma cidade. É a união do seu povo. Nós temos o seu Admir Maestre foi o principal incentivador, o ex-prefeito Admir Maestre, o grande incentivador da primeira indústria de fios de cotoverá. E isso transformou toda a cidade. a mineração também é muito importante, porque hoje nós temos um boom de desenvolvimento em cotoverá. E isso tudo precisa de muitos serviços e muitos projetos. Essa é a parte importante que nós precisamos. Ok. Vamos então agora para a segunda parte deste debate com as perguntas temáticas. Os candidatos vão responder perguntas que foram redigidas e enviadas por entidades aqui do município. Essas perguntas vão ser sorteadas agora e vão ser feitas dentro da ordem que já foi estabelecida para o sorteio. E o candidato ou oponente poderá fazer um comentário acerca desta pergunta. O candidato que responderá a pergunta ou sorteado terá dois minutos e meio para a resposta. O oponente terá um minuto para o comentário e teremos aí mais um minuto para a réplica. O candidato Nenis responde a primeira pergunta que está aqui e vamos fazer o sorteio. A pergunta é a seguinte. O número de universitários cresceu de forma acentuada em município no decorrer destes anos. Como os governantes da próxima gestão vão ampará-los e incentivá-los na busca de mais conhecimento? O poder público possui condições através de parcerias com órgãos públicos e empresas privadas de instituir estágios remunerados aos estudantes? Até que ponto isto é positivo? O senhor tem dois minutos e meio. Bom, você verá tem bastante gente que estuda e que está se profissionalizando. sabemos que não tem lugar para todos em Botograim. No nosso plano de governo temos escrito isso. Vamos apoiar, vamos dar todas as condições para que os nossos alunos que queiram fazer um curso profissionalizante que em Botograim não existe, nós vamos dar todo o apoio para o transporte, para até cidade vizinha. inclusive a partir do Ribeirão do Ouro e também os universitários hoje o transporte ele só parte aqui no centro. Eles precisam também apoio para depois para fazer os estágios. Os estágios eles podem ser feitos nas nossas empresas e também vamos estar à disposição sim para arrumar para eles para que eles possam colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo. O SENAI também nós vamos trabalhar para que principalmente o ramo do texto e da costura da facção nós temos muitas facções em Botograim vamos tentar trazer esses cursos para cá para que os alunos não precisem ir até Bruso mas se isso não for possível sim nós vamos dar todas as condições e vamos ampará-los também com bolsa de estudo para que eles tenham essa ajuda para que eles consigam aprender e com isso também os nossos empresários de Botuberá nós sabemos que eles necessitam de mão de obra especializada eles precisam que as pessoas aprendam para que ele coloque lá a sua produção e que ele durma tranquilo os nossos empresários muita gente acha que ele pensa que o empregado ele tem que ele tem que fazer tudo mas ele também tem que se preparar e nós conhecemos a maioria dos empresários de Botuberá também por ser parceiros da administração pública eu tenho certeza se nós chamarmos eles para uma conversa eles vão nos ajudar e aí sim fazermos um projeto em conjunto para que as pessoas que querem aprender as pessoas esses universitários que quiserem se profissionalizar a prefeitura e eles juntos consigamos fazer para que eles consigam o estudo candidato que é o senhor terminou eu quero lembrar que Botuberá já disponibiliza transporte a todos os alunos e também todas as pessoas que estudam em qualquer faculdade de Brusque já recebe a bolsa de estudo é muito importante lembrar que hoje no país é muito importante ter o curso técnico hoje são necessários muitos técnicos para a indústria e isso tudo nós queremos implementar e melhorar sem dúvida inclusive nós estamos comprando já esse ano um ônibus de 50 lugares novo para disponibilizar para os próximos anos para a faculdade e para os cursos técnicos candidato Není mais um minuto existe também um recurso que é para profissionalizantes para profissionalizantes para agricultores também nós temos no Senar recursos gratuídos para mais de 150 cursos nós vamos estar trazendo esses cursos a Boto Verá para não só as universitárias mas também para os agricultores filhos de agricultores mulheres e também qualquer pessoa que queira se profissionalizar e tocar sua atividade em casa dentro da sua propriedade então nós vamos estar trazendo esses cursos também para aquelas pessoas que não têm condições de fazer uma faculdade mas que queira realmente aprender alguma coisa e ter uma renda a mais na sua família muito bem vamos então a segunda pergunta desta vez a resposta do candidato Pedro que terá 2 minutos e 30 para responder a pergunta é a seguinte o que o candidato pensa a respeito do turismo da cidade temos uma das maiores lutas muitas cachoeiras e lugares pitorescos a ser explorados o senhor de 2 minutos e 30 nós temos diferenças muito graves na cidade de Botoverá hoje qualquer empresário ou habitante dessa cidade sabe que o o grande empecilho na cidade se chama a rodovia SC486 ela vem de Brusque a Botoverá pavimentada chegando aqui vários governos vários mesmo já sacramentaram que iam asfaltar nunca ninguém ajudou nós temos uma proposta hoje e eu digo a vocês que pode ser complementada ou pode ser angariado este recurso no Ministério do Turismo falando com a ministra das gerações institucionais e de de Salvat e eu estive na cidade de Bonito no Mato Grosso do Sul e todo o saneamento básico da cidade de Bonito foi feito pelo Ministério do Turismo em conversa com a ministra eu pedi a Eva se nós não teríamos condições de trazer recursos do Ministério do Turismo para a alimentação de Botoverá até as Brutas já que o Governo do Estado sempre que foi solicitado se afastou não só do PMDB mas todos todos os governadores e hoje as nossas as empresas mineradoras cresceram demais na região todo o nosso turismo a pessoa que vem para visitar a cidade ela se assusta quando chega aqui e pega uma estrada não pavimentada não que não seja bem servido de transporte mas a situação é muito difícil para quem vem e visita então essa sugestão que nós temos no Ministério do Turismo ela é viável se a bancada catarinense nos ajudar isso tudo faz parte de um planejamento não só para as lutas mas também para as cachoeiras e a parte verde que Botoverá tem que é um dos municípios mais verdes do país candidato 3 minutos bom vou dar a oportunidade para o Pedro responder na réplica depois eu gostaria de saber do Pedro porque ele não cita o turismo no plano de governo dele que é Botoverá ele é um município que realmente tem um grande potencial turístico nós temos que integrar todas as nossas potenciais partindo da Pedras Grande até nas cavernas foi construída uma estrutura muito grande é uma pena que hoje nós estamos lá com a lanchonete fechada não foi dada atenção que o nosso turismo de Botoverá precisava nós fomos lá outro dia a roda da água caída não foi consertada foi um ter respeito ao investimento que foi feito em Botoverá das cavernas tem toda a razão o candidato Pedro reclamar da estrada mas temos muito mais para fazer do turismo em Botoverá temos muito realmente a fazer Botoverá tem um potencial muito grande candidato Pedro réplica de minuto eu respeito acho que o nosso adversário ele não é bem informado as cavernas nunca foram abandonadas o restaurante quando nós pegamos estava fechado hoje ele está aberto está funcionando as cabanas caíram nós reformamos o que falta mesmo e digo a todos o turista é complicado chegar ao local a estrutura continua belíssima como sempre foi o que falta e qualquer governante se preocupa em turismo só que também ninguém está aqui para tampar o sol com a peneira na situação que nós temos não é fácil trazer um turista com a situação desestrada como estão então não é só nas cachoeiras não é só nas grutas que nós precisamos todo lugar precisa ter pavimentação até para o transporte dos nossos minérios que saem de Botoverá muito bem vamos então agora para a terceira pergunta são seis o total desta vez quem responde é o candidato nele vamos falar do sorteio a pergunta é a seguinte o que o candidato pensa a respeito do trânsito pesado que passa no centro da cidade pois o mesmo danifica o calçamento as construções e gera perigo à população dos 22 minutos pois então agora sim vamos falar da estrada agora o assunto é o transporte nós temos no nosso plano de governo essa proposta escrita também sabemos Botoverá vai crescer Botoverá vai ter muito trânsito passando aqui na nossa cidade não tem como deixar como está já estamos eleito em forno já estive em Brasília vendo isso falando com o Luiz Henrique o nosso senador estamos elaborando um projeto já de desvio do trânsito para passar por fora uma ponte grande ligando o nosso município da parte da Gabiroba e saindo lá embaixo perto da outra ponte sabemos também que a prefeitura autorizou uma RPPM que ela foi autorizada agora tenho informações que foi feita uma reserva onde lá sim poderia sair o trânsito pesado não sei se vamos ter problema com isso mas vamos estar brigando junto ao IBAMA para que nós conseguimos a liberação para fazer o desvio desse trânsito e melhorar aqui o trânsito aqui dentro da nossa cidade o nosso centro aqui não vai comportar o trânsito vamos brigar forte muito forte mesmo para desviar esse trânsito bom para a população bom para os caminhoneiros vai ser um ou outro bem para Botoverá que com esse desvio com aquela ponte vamos alargar o nosso perímetro urbano onde Botoverá tem um lugar muito grande para crescer para se tornar para crescer a cidade que é do outro lado do Rio então nós vamos estar fazendo duas coisas ali muito importantes para Botoverá e claro o asfalto que o Pedro fala ele é necessário concordo com ele precisamos nos unir sim Pedro para que o recurso venha o nosso núcleo de empresários aqui em Botoverá nós vamos estar levando junto se possível se preciso até a Brasília para cobrar nossos governantes que já prometeram sim para nós e não cumprir se precisar levar a população vamos levar e vamos fazer esse asfalto acontecer de pouco em pouco mas vamos conseguir mas temos sim que trazer que desviar esse trânsito ele não pode passar aqui no centro da nossa cidade que só tem esse um canal de vazamento dos carros candidato Pedro Minuto eu concordo plenamente com o nosso oponente e digo para ele só espero que o nome do senador Luiz Henrique não seja mencionado aqui para a população porque mais mentiroso do que ele para cá não existiu nunca o prefeito Nilo Barney e o prefeito Mozinho são provas vivas de que ele mentiu para toda a população concordo plenamente com o senhor temos que tomar alternativas mas eu acho que é mais viável hoje do que acreditar em falsas coisas nós tentarmos asfaltarmos aqui ajeitarmos o centro com o asfalto e não dar falsas ideias a nossa população concordo plenamente com o senhor candidato Nenê tem um minuto de récord está escrito também no nosso plano que nós vamos também fazer asfalto passar o asfalto aqui no centro mas nós sabemos também que tem muita coisa embaixo nesse calçamento para nós arrumar temos que ver a questão da água a questão do esgoto nós sabemos que tem um projeto de saneamento sendo feito então primeiro tem que ser pensado em arrumar o que está embaixo para depois fazermos um recalpeamento aqui no centro e com certeza o centro merece mudará a cidade mas vamos estar tendo esse cuidado para depois não ter que cortar e fazer os elementos no futuro então vamos ter bastante cuidado com isso muito bem vamos então agora a quarta pergunta desta vez quem responde é o candidato Pedro vamos soltear a pergunta é a seguinte com a falta de mão de obra cresce também a migração o doverá precisa de moradias o que pensa o candidato sobre este problema atual só tem dois minutos e meio o problema é tão grave quanto a situação que nós tivemos eu e o seu Zenon passando nesses quatro anos a migração é uma coisa não controlável hoje no país mas principalmente na nossa região só que eu digo a todo mundo ninguém vai construir uma casa quem migra geralmente não tem dinheiro minha gente e quem vem para cá vem para trabalhar mas ninguém consegue comprar um lote dentro da cidade hoje no perímetro urbano eu e o seu Zenon enviamos duas vezes um projeto de expansão do perímetro urbano para aproximadamente 40% do município foi rejeitado pelos nossos adversários sabemos que expandindo o perímetro urbano nós podemos fazer loteamentos sociais onde com programas especiais se tornam mais mais fácil fazer escrituras acesso a energia e água e infelizmente os nossos oponentes não aceitaram eu acredito que nessa legislatura próxima as pessoas estejam de cabeça mais aberta porque hoje o problema social se torna a falta de moradia não só um problema ele se torna uma situação grave até para a indústria a pessoa vem aqui não consegue pagar o lugar vai embora então ao invés de fixar-se há uma alta rotatividade de mão de obra e isso prejudica todo o município como um perímetro como nós queríamos expandir tem muitas áreas e eu digo a vocês nós perdemos num ano no mínimo 4 milhões de investimento porque as pessoas não quiseram ajudar a comunidade principalmente as comunidades de águas negras e pedras grandes onde as pessoas tinham acesso às escrituras dos terrenos porque os desmembramentos em áreas públicas ou onde o perímetro existe é mais barato e é mais fácil de executar isso tudo tornaria-se muito fácil com a aprovação do perímetro urbano candidato Nelio tem um minuto muito simples existem programas sociais do programa Minha Casa Minha Vida já estamos fazendo em Botoeirá através da cooperativa e vamos implementar na prefeitura no primeiro ano o perímetro urbano que entra ali é cessado mas não pode ser feito da maneira como vocês colocaram vocês colocaram querendo fazer perímetro urbano 100% do município para resolver o problema de um projeto errado que vocês tinham de galerias que era para fazer galerias no período urbano e vocês tinham na área rural o programa Minha Casa Minha Vida ele existe nós vamos implementá-lo em Botoeirá vamos também expandir o período urbano mas primeiro vamos fazer as audiências públicas para explicar para o povo como é que funciona aí sim juntamente com a população nós vamos conseguir fazer e para o senhor Pedro saber não é porque os opositores não fizeram no primeiro e segundo ano você tinha maioria e não vence queremos dizer que em nenhum momento em nenhum momento nós deixamos de fazer a parte que cabe à prefeitura todas as pessoas sabem que é fácil dizer e programa Minha Casa Minha Vida não se distribui casa aleatoriamente não se faz casa aleatoriamente eu queria saber como se faz uma casa num lote de 100 mil reais se distribui uma casa de 20 mil reais essa questão toda se o senhor diz que nós fizemos um projeto errado como se faz um projeto onde as pessoas simplesmente não fazem por birra agora o senhor vem me dizer em expandir o perímetro urbano só depois da sua gestão muito bem esta foi a quarta pergunta vamos agora ao quinto questionamento desta rodada vamos lá quem responde é o candidato neve a pergunta é a seguinte o que o candidato pensa a respeito do esporte porque em nossa cidade podemos aproveitar nossa geografia para promover outros esportes como canoagem atletismo arborismo trekking entre outros através deles também incluiria no turismo trazendo pessoas em diversos locais para participação o senhor tem dois de conhecimento na secretaria do esporte turismo nazer nós vamos separar a secretaria em três vamos colocar uma pessoa só para o turismo uma pessoa só para o esporte e uma só para o lazer ligada à juventude o esporte em Montovera ele já existe mas falta muito vamos colocar uma pessoa só para isso prioritário temos os nossos campos de associações que hoje tem o estatuto como clube de futebol vamos transformar todos em associação porque aí sim nós vamos estar podendo distribuir para eles subvenções para que eles possam fazer os seus investimentos e a prefeitura vai ajudar todas essas associações para que todos tenham uma estrutura igual para nós aí sim começamos a fazer o esporte em Montovera isso que você fala de outras atividades com certeza nós estivermos visitando a pista de bicicletas também em Águas Negras vamos estar incentivando fazendo até para crianças lá isso vai ser canoísmo também o secretário a pessoa que vai trabalhar no esporte vai ter a incumbência assim de fazer o esporte acontecer em todas as modalidades para que a nossa juventude consiga nos finais de semana fazer o que ele gosta de fazer que a família também fique olhando e participe o esporte em Montovera tem que acontecer temos um município para isso em todas as áreas desde a parte alta até a parte baixa nós temos campo de futebol com todas as estruturas juntamente com o turismo é lógico e aí fazendo isso vamos trazer também o turismo que nós temos em Montovera e em Rio e se nós aproveitarmos ele com certeza vai trazer muito turismo muitas pessoas e aí o nosso jovem também vai ter mais uma alternativa para ficar em Montovera candidato Pedro Minuto cuidado candidato quando o senhor mente cuidado mesmo quando nós assumimos eu quero dizer a vocês o ex-prefeito Mocinho Merizio Nilo Valle mas o principal o Admir Maestro construiu o ginásio de esportes ficaram 20 anos no poder e vocês acreditam que nem escritura não fizeram então nós temos o nosso oponente é presidente de uma associação lá no Ribeirão do Porto Franco e ela está lá totalmente abandonada isso é complicado em falar em esporte cultura e turismo sendo o presidente de uma associação que está lá totalmente abandonada e o ginásio de esportes também deixaram de fazer as escrituras por causa de que? fomos descobrir agora que não tem candidato Není Rébica dominou muito bem Pedro você falou ali que quem fez o ginásio de esporte foi o Admir pois então ele que tinha que ter feito a escritura outra coisa o senhor Pedro a associação de moradores de Bruna Porto Franco não está abandonada quando estava o PMDB sempre apoiava quando entrou o Democratas e o PSDB nunca tivemos apoio ela não estava abandonada foi roçada no campo simplesmente foi colocado lá três casais sem cobrar o aluguel simplesmente agora eles saíram mas como estamos procurando outra pessoa as pessoas às vezes sem cobrar o aluguel ficaram três vezes lá não está abandonada não Pedro na semana passada ainda vão ser três aniversários lá ela está à disposição da comunidade do Lebrão Porto Franco quando eles quiserem ela está aberta muito bem vamos agora a última pergunta desta rodada depois teremos o intervalo e as perguntas em candidato para candidato vamos então agora a última pergunta desta rodada que responde o candidato Pedro que tem dois minutos e meio a pergunta é a seguinte o Tuverá com a economia agora voltada para a indústria o crescimento e o desenvolvimento é mais rápido que incentivo direto o candidato dará para o comércio do município o senhor tem dois minutos e meio para nós em Boto Verão é complicado a parte do comércio pela proximidade que nós temos com Brunsa mas certamente hoje se desenvolve um comércio mais voltado a parte de serviços nós precisamos também desenvolver temos situações hoje faltam profissionais para os serviços o que tem que incentivar nós temos um problema grave de eletricistas encarnadores isso tudo ajuda no comércio de que modo a gente incentiva confecções ela não produz para o nosso município produz mais para fora as facções produzem mais para fora a grande demanda então todas as lojas que nós temos em Dutuberar e implantadas elas tem problemas com a própria logística do município nós ficamos com uma proximidade muito de grusque principalmente as lojas de roupa de vestuário é muito complicado competir com uma cidade que tem uma grande pronta entrega mas certamente sempre que pudermos incentivarmos estaremos à disposição porque a forma hoje do comércio até a própria o próprio CDL que está se organizando isso vem a calhar com a forma com a formação de um novo programa de trabalho e aí junto com o Ministério com a Administração Pública podemos montar uma nova estrutura de trabalho isso tudo vem ajudar na própria indústria e o CDL juntos nós podemos ter que montar uma nova estrutura de trabalho porque como se fala se você der uma nova logística se for a parte de asfaltamento a parte de jardinamento trazendo o cliente com transporte público melhorando a gente pode chegar lá o candidato Ordeni comentário do minuto Potoverá precisa o comércio já existe ele trabalha ele funciona temos bons comerciantes aqui pessoas que comercializam aqui até fora do município o que precisa em Potoverá é implantar o serviço público de transporte coletivo está no nosso plano de governo vamos colocar o ônibus transitando da parte alta para a baixa passando pelas águas negras trazendo este povo para Potoverá ele precisa vir a Potoverá para pagar a conta da luz da água do telefone e também fazer as compras aqui em Potoverá do nosso comércio com ônibus nós vamos resolver este problema e vamos trazer este pessoal que está indo a Brusque para Potoverá é uma necessidade vamos implantar e vamos resolver o problema junto com nossos comerciantes candidato quer dizer mais um minuto nós tivemos um problema um problema generalizado quando nós transportávamos as pessoas dentro dos ônibus escolares e era uma prática muito antiga e o nosso transporte coletivo é muito complicado hoje nós temos o transporte a água negras Brusque concordo com o nosso compositor temos que melhorar o transporte na cidade só que nós temos a causa pública e a empresa de hoje explora o transporte ela foi vendida e o seu Hermes tem o interesse de implantar porque essa linha está reservada para ele então a gente precisa conversar com ele para tornar viável essa situação tudo isso nós também entendemos que precisamos acertar porque o povo tem que ter acesso a saúde e educação e também ao comércio muito bem chegamos ao final da terceira roda de perguntas desse debate onde os candidatos responderam a questionamentos que foram formulados pelas edidades vamos fazer um pequeno intervalo neste debate até para que os candidatos possam conversar com as suas assessorias e daqui a pouco no próximo momento desse debate teremos perguntas diretas de candidato para candidato com réplica e tréplica o intervalo de 5 minutinhos a gente já retorna para o debate retornando aos lugares aqui já que vamos agora para mais um momento deste debate pós uma parada em 5 minutos vamos então para a quarta quinta e sexta rodadas deste debate bom agora candidato pergunta para candidato com tema livre inclusive com tréplica o candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta o oponente terá 3 minutos para a resposta quem perguntou terá mais 1 minuto para réplica e quem responder terá mais 1 minuto para tréplica ordem definida para o sorteio nesta parte cada candidato vai fazer 3 perguntas e vai responder 3 candidato Pedro a primeira pergunta é do senhor tenho 30 segundos para perguntar para candidato sabemos que hoje a situação da educação no país a gente vê greves em todos os lugares as próprias as próprias faculdades federais no estado mesmo é complicada a educação como o senhor avalia a educação do município de Boto Verá hoje os investimentos feitos pela prefeitura e pelo poder público a candidata tem 3 minutos a educação de Boto Verá está bem é a secretaria que mais tem recurso 25% do que a prefeitura recada se investe na educação dá para comprar ônibus dá para profissionalizar os professores dá para dar uma boa merenda para os alunos nós temos muito a fazer em Boto Verá sabemos que o estado vai municipalizar a educação gradativamente agora para frente vamos estar analisando passo a passo essa transição e fazer dentro da possibilidade na melhor maneira possível em Boto Verá nós temos uma comunidade nós temos liberadoros escola municipal águas negras escola municipal precisamos desenvolver a comunidade de pedras grandes vamos estar fazendo na comunidade de pedras grandes em vez de fecharmos a escola lá vamos construir outra escola uma quadra de esportes para que o povo de pedras grandes daqui a 5 10 anos nós sabemos que a comunidade dobra dobra da população da população com grande área industrial que tem lá nós vamos estar fazendo uma escola nova e gradativamente o jardim pré primeira segunda terceira quarta série lá na pedras grandes para termos três escolas municipais pedras grandes merecem porque os alunos de pedras grandes hoje estão vindo águas negras está inchando a escola de águas negras vamos estar separando para ter mais qualidade no ensino para que os professores possam fazer de aula de aula em aula turno por turma por turma o aprendizado para as nossas crianças pedras grandes é uma comunidade que vai crescer muito e merece os alunos as crianças de pedras grandes vão estudar nas pedras grandes e vamos dar todo o incentivo a todas as escolas fazendo os parques de diversões parquinhos quadras e vamos dar todo o incentivo para trazer também uma escola para as crianças de futebol para que elas desde pequenas consigam até depois mais tarde ter até uma profissão principalmente no esporte no futebol e outras modalidades então vamos estar fazendo aqui em Botuberá um grande projeto um grande grandes investimentos dentro da educação porque tem recurso é a secretaria que mais tem recurso e ainda mais dentro desses quatro anos teve um incremento de três milhões de reais a mais do que a última administração do Moacir eu gostaria de lembrar que quando nós pegamos as escolas municipais elas estávamos numa situação muito precária nós investimos em salas de aulas novas banheiros reformamos todas as escolas municipais climatizamos hoje as nossas escolas são climatizadas ônibus levava cinco horas o aluno dentro da sala do ônibus para chegar na escola nós compramos três ônibus novos investimos muito isso tudo tornou a educação muito melhor em Botuberá e certamente vamos aplicar ninguém falou em fechar a escola pedras grandes mas certamente também vamos investir lá muito obrigado candidato ele tem um minuto para a tréplica por isso que tem fizeram os investimentos porque tem dinheiro parabéns nós estamos também vamos incrementar também o salário dos professores temos um plano de carreira instituído e vamos valorizar o professor vamos também colocar internet dentro das escolas que hoje não tem uma reivindicação dos professores que nós sabemos vamos instalar a internet para que aos pouquinhos todos os alunos tenham acesso à internet que hoje é indivisível ainda não termos internet dentro das escolas então vamos fazer esse grande trabalho os professores eles vão ter formação eles vão ser valorizados as merendeiras também que fazem parte da administração merende escolar vamos estar colocando uma merende escolar de qualidade produzida aqui em Montumeirá mesmo pelos nossos agricultores que hoje 30% da merende escolar a prefeitura é obrigada a comprar dos agricultores familiares dentro de nosso município vamos estar fazendo isso e dando também oportunidade a alguns agricultores para produzirem para nossas escolas temos votado candidato Nery agora o senhor que faz a pergunta tem 35 para perguntar ao candidato Pedro Pedro o que você vai fazer para resolver o problema da saúde em Montumeirá diante de tanta reclamação principalmente na entrega de fichas e realização de exames e por que que os exames tem que tem que ser pagos candidato Pedro tem 3 minutos queremos lembrar a todos que quando nós recebemos a saúde em Cotuberá tinha um médico no município um se um médico custa 120 mil reais por ano 4 custam 480 mil nós investimos reformamos todo o posto de saúde fizemos sala de coleta de exames hoje tem uma farmacêutica 40 horas semanais nós temos psicólogo só para o posto de saúde montamos o CRAS hoje temos quando nós recebemos né tinha os exames de 2006 eu lembro de uma videolaparoscopia de 2006 então não é que os exames são pagos hoje existe uma demanda muito grande mas posso lhe dizer eles estão praticamente todos em dia remédios eram distribuídos para 190 pessoas hoje temos quase 400 pessoas recebendo remédio fizemos o posto na Águas Negras compramos terreno compramos duas vans compramos três roupas saúde o senhor quer resolver o problema das fichas é fácil chegando lá com todos os investimentos que nós fizemos podemos dizer ao senhor é muito fácil chegar lá e resolver esse problema instituindo o sistema de senhas abrindo o posto e as pessoas se acomodarem tranquilo lá dentro sem problema nenhum nós nunca deixamos de investir em saúde muito mais do que as outras gestões sem problema algum nós podemos resolver esse problema tudo isso faz e digo mais nós temos acertado com clínicas convênios como existe no município vizinho de Nova Trento onde por exemplo as mamografias são centralizadas na clínica em Florianópolis podemos fazer isso com outras clínicas isso resolve muito o problema da saúde muito bem candidato Nene tem um minuto para a régua nós temos um instrumento muito bom que está visitando hoje as casas que são as agentes de saúde nós vamos valorizar essas pessoas vamos formar essas pessoas vamos ser parceiro delas para que elas nos tragam os problemas da saúde e podermos resolver em uma mesa redonda vamos reunir os médicos o pessoal que trabalha lá vamos organizar a saúde saúde já tem recurso já tem pessoal tem bons médicos tem transporte bom é só organizar vamos estar sentando com esse pessoal conversar numa mesa redonda e resolver um problema da saúde que não é muito grave são pequenas coisas Pedro nós sabemos que os investimentos foram feitos mas o problema ele acontece todo dia com idoso pessoas que têm crianças pessoas que vêm de manhã cedo e não conseguem uma ficha e tem que se ficar até a idade de noite para ser atendido isso sim não precisa investimento nós temos que só ter boa vontade e bons profissionais isso nós temos muito bem o candidato Pedro tem um minuto para trás é estranho ouvir um homem que diz que resolve os problemas mas não investiam foram 20 anos de prefeitura e não se investiam não dava para contratar mais do que um médico de onde onde que andavam esses recursos que hoje nós conseguimos colocar nunca pensaram em construir um posto na Águas Negras e foram 20 anos de administração nunca colocavam um médico a mais porque diziam que estavam no vermelho agora o senhor vem falar em mesa redonda para a população hoje nós atendemos 400 pessoas e você diz para mim e sentando se contando não nós podemos resolver porque nós tivemos boa vontade o senhor me desculpe precisa imaginar melhor porque assim não vai dar tem que ser trabalhado investido como foi investido nos últimos quatro anos muito bem com essa resposta chegamos ao final da quarta rodada vamos agora iniciar a quinta rodada de perguntas candidatos Nele faz a pergunta ao candidato Pedro 30 segundos Pedro gostaria de saber porque o município de Botoverá ele não está inscrito no ministério das cidades para construir um programa de habitação tão importante para a nossa população que é o programa Minha Casa Minha Vida haja visto tantas famílias que precisam de moradia em nosso município candidato Pedro tem 3 minutos achamos importante e voltamos ao assunto que nós comentamos antes se você tem um perímetro maior no município é difícil chegar nas pessoas e você querer implantar uma coisa que é muito difícil nas nossas cidades se a gente ampliasse o perímetro urbano as pessoas da Águas Negras que hoje vivem todas com contrato e 3 ou 4 pessoas dominam todos os terrenos seria fácil chegar implantar comprar mas vocês não vão aceitar infelizmente infelizmente não sei porquê se era falsa porque se nunca fizeram e a gente queria fazer por que não deixaram falar em moradia é fácil dizer que distribuem casas para quem são distribuídas a gente quer fazer para todos não para dois ou três a gente quer abranger grande parte da população a população tem que ser o indivíduo tem que ser valorizado por isso que nós voltamos ao assunto se tivéssemos ampliado nós já perdemos dois anos e esses anos são valorosos para a população perdemos dois anos por causa de incompetência de certas pessoas que não entenderam que ampliando o perímetro nós tínhamos lotes mais baratos locais mais baratos como o senhor falou tanto da Pedras Grande é o lugar que mais reivindica hoje o perímetro e lá que tem as situações melhores para nós construir todos os mundos sabem que o Ministério das Cidades trabalha mais no perímetro urbano e nós dentro do perímetro urbano de Cotuberá eu digo para vocês não se encontra lote menos de 40 mil reais e não é lá que a gente consegue instalar as pessoas de baixa renda é nos lugares onde nós podemos chegar eu faço questão de fazer o projeto mas com a ajuda da comunidade com a ajuda dos vereadores ampliando o perímetro urbano nós chegamos e é fácil implantar em qualquer lugar desses municípios sendo assim eu digo para o senhor é fácil falar mas quando as pessoas não querem não deixam é difícil explicar para a população como se pode fazer um plano se as pessoas que podiam ajudar a gente viraram as costas da população pergunte ao povo da Águas Negra e da Pedras Grande como era bom ter hoje escritura na mão porque ninguém vai numa caixa com contrato e não recebe recursos mas com escritura sim candidato o Pedro não respondeu a pergunta eu perguntei porque que o Botoveral não estava cadastrado no Ministério das Cidades se tivesse cadastrado podia estar sendo feito já agora no período urbano como a cooperativa já está fazendo nós trouxemos um programa para Botoveral PNHR que é para para habitação rural e construímos 50 casas é possível fazer sim e tem para todos tem para todos aqui no perímetro urbano ainda hoje é possível mas a prefeitura não consegue porque não está inscrita estamos fazendo vamos fazer esse cadastramento e a partir do ano que vem a prefeitura juntamente com a Caixa Econômica e a cooperativa vamos fazer esse programa de habitação não só para um mas para todos que precisarem e aqui vamos fazer em conjunto com a população é possível sim candidato quando a gente fala quando a gente fala que é difícil fazer é fácil fazer demagogia na frente do povo é fácil ser demagogo dizendo que faz, faz, faz mas esqueceram há muito tempo de fazer por que que negaram para a população a facilidade de acesso ao perímetro simplesmente porque nunca quiseram fazer ou vocês não conseguiram fazer ou tiveram coragem de fazer essa é a parte que o senhor tem que explicar para a população nós estamos tranquilos nunca deixamos a população de lado agora é complicado chegar e dizer que faz mas viraram as costas na hora de fazer o perímetro como o senhor pode dizer que está a favor do povo muito bem vamos então agora para a quarta pergunta que o senhor tem que perguntar para o primeiro lugar tem direito não não a pergunta foi o senhor fez agora tem a pergunta do candidato para o candidato quando o senhor esteve na Secretaria da Agricultura eram repassados por decretos valores ao sindicato dos trabalhadores rurais de Butoverá tinham até os valores que foram repassados 6.240 8.840 e 9 candidato tem quer dizer o questionamento só fazer a pergunta sim só gostaria de saber por que que esses valores eram repassados para o secador de cereais ao invés de ter um funcionário público cuidando candidato direito de três todos muito simples nós trabalhávamos com parceria o sindicato rural é o representante dos colonos o colono ele se dá bem com o colono o sindicato tocava o secador bem simples era um passado um recurso para o sindicato dentro da lei simplesmente o sindicato tocava lá o secador por que as pessoas se sentiam bem o sindicato tocando lá era uma parceria que existia isso é bom os agricultores são pessoas simples e a secretaria da agricultura era trabalhava independente esse ato foi um ato do prefeito não foi um ato do secretário da agricultura e passou pela câmara simplesmente um ato normal que é uma parceria que teve entre prefeitura e sindicato para apoiar os agricultores naquela época e por sinal funcionava muito bem sempre funcionou ao contrário de agora que nesses anos nesses quatro anos passou três quatro funcionários e também está lá reclamaram reclamaram mas ainda continua precário com muita dificuldade dos agricultores que necessitam urgentemente talvez um secador novo demais um secador para que os agricultores realmente quando chove não dá para secar o milho mas quando dá seca nós temos que fazer numa semana só o agricultor depende do tempo então nós precisamos sim apoiar o agricultor e naquela época o prefeito fez isso e fez muito bem só queria dizer que quando se fala em responsabilidade social aí a gente diz como uma pessoa recebe e tem associações aqui a CID CDL e sindicatos como uma pessoa que é presidente de um sindicato onde tem que defender uma categoria que trabalha numa instituição pública sem vínculo gerando vínculo empregadício e subcontratando pessoas quero dizer que o nosso adversário é muito mal informado nós compramos a formália nova para o secador de grãos e automatizamos ele isso tudo por isso que é fácil falar mas é difícil de fazer isso tudo torna o que o senhor diz o vínculo empregadício que o senhor tinha e a responsabilidade dele por isso que o povo tem que cobrar esse tipo de coisa candidato Nenny tem um de treco o agricultor é uma pessoa simples eu tenho o agricultor no coração eu sou agricultor vou defender o agricultor sempre entrei na política porque para defender o colono para defender o agricultor aquele que sofre nós sabemos o que é plantar nós temos que apoiar o agricultor e vamos apoiar o nosso mandato temos muita coisa para fazer para o agricultor moradia estrada apoio ao trabalho dele é uma pena que teve pessoas que falaram que em Monteverá não existe mais agricultura existe sim a agricultura é muito forte em Monteverá se nós formos de ver só de eu ali nós temos 14 milhões de pés plantados em Monteverá e isso é agricultura trazendo uma grande renda para a nossa população com duas atividades na empresa e de tarde de manhã trabalha no Eucalipto nós temos que dar parabéns ao nosso agricultor e parabéns ao nosso sindicato rural de Monteverá que é o melhor sindicato de Santa Catarina quando nós investimos na saúde como o senhor falou e o senhor fala de agricultura que o senhor é agricultor fala de Eucalipto para começar Eucalipto na agricultura gente olhem bem lá que não existe isso aí hoje se trata o agricultor muito bem quando o senhor foi secretário por que que o senhor deixou de investir na agricultura candidato é 23 anos muito pelo contrário Pedro eu não parei de investir na agricultura nesses últimos anos eu vendi 7 mil metros de lenha eu vendi peixe eu vendi palmeira eu estou ainda na agricultura essa semana ainda paguei meus amigos lá para roçar o Eucalipto tubigo de manhã eu vou cuidar da formiga eu sou agricultor sim tá e outra coisa Pedro o reflorestamento é agricultura sim eu posso provar para ti a Crescó investiu em Montuberá nesses 6 anos 7 milhões de reais no plantio de eucalipto na geração de renda para financiar um trator uma máquina um caminhão para transporte é agricultura sim ele vem da o BDS está cadastrado ao reflorestamento sim como agricultura agricultura não é só fumo é uma lagoa de peixe é uma vaquinha é um quintalzinho que você tem lá você trabalha na agricultura e é agricultor em Montuberá existe sim nós temos também muitas linhas de crédito não só para a agricultura para a pessoa que também quer investir em todo tipo de atividade no comércio na indústria temos linhas especiais que estão à disposição do povo da população de Montuberá e não só de Montuberá mas da região Montuberá Prusca Guaviruba São João Vila Pramos e toda a área de atuação aqui no nosso município estamos fazendo trabalho e na prefeitura vamos simplesmente apoiar realmente o agricultor que ele merece em todas as atividades o agricultor é forte o agricultor é aquele que poupa o agricultor é aquele que consegue manter a família no campo isso sim nós temos apoiado o agricultor que fica lá tem que ter estrada tem que ter moradia tem que ter condições para que a família fique lá e tenha uma propriedade viável uma propriedade sustentável respeitando o meio ambiente isso sim é agricultura candidato o que o senhor investiu na agricultura na época que foi secretário o senhor não respondeu mas vou dizer ao senhor que nós em quatro anos nos últimos quatro anos investimos pesado muito muito compramos compramos o único trator traçado que tem em Botoverá compramos uma retroescavadeira nova para a agricultura atendemos com esses equipamentos compramos implementos fortalecemos muito a agricultura já na época que o senhor foi secretário eu acho que o senhor não lembrava que era agricultor porque nós fizemos o senhor esqueceu o secador de grãos estava totalmente abandonado hoje ele está automatizado candidato ele tem um produto de treco o senhor secador estava com problemas é porque não deu tempo de armar lembro muito bem que o nosso presidente do sindicato quando ele tocava o nosso secador ele foi lá tirar as coisas do secador teve alguém da prefeitura que mandou a polícia atrás dele coitado dizendo que ele estava roubando os equipamentos isso até gerou uma polêmica muito grande tá nós estamos e queria dizer para o Pedro também se estava abandonado mas tinha um milhão e duzentos na conta para consertar ele quando vocês começassem o mandato então ficou dinheiro para vocês arrumarem esse secador sim muito bem chegamos ao final da quinta pergunta agora que dá a gente uma pergunta do senhor 30 segundos por eu ter um respeito muito grande da agricultura e estar no assunto eu queria perguntar para o Pedro por que que o Pedro esqueceu de falar para abrir agricultura no plano de governo será que ele não gosta e também por que que esqueceu de mencionar o turismo tão importante em Botoverá essas duas palavras não constam no plano de governo dele candidato que tem três minutos quando os senhores saímos para fazer campanha na última eleição tudo não podia em Botoverá não tinha recurso para educação não tinha recurso para saúde não tinha recurso para transporte escolar não tinha recurso para nada se dizia que estava tudo no vermelho quando era para aumentar o funcionalismo público não tinha dinheiro plano de cargos salários não existiam quando se chegava na merenda escolar não existia porque tudo estava no vermelho quero lembrar a vocês a arrecadação de 2008 foi maior do que em 2009 ao invés do orçamento aumentar diminuiu quando se fala em agricultura quero lembrar ao nosso oponente que nós compuramos compramos no trator agricoltraçado com todos os implementos compramos uma retroescavadeira investimos pesado ajeitamos as estradas dos colunos que vocês não lembram mas quem estava em Botoverá no dia 23 de novembro de 2008 choveu caiu o mundo por aqui e vocês não pensem foi totalmente esquecido as paredes estavam para ser tiradas nós resolvemos o problema da cidade se ficou dinheiro em caixa se não tiveram competência de gastar vocês nos desculpem agora deixar como o senhor disse deixar o secador de cereais abandonado com dinheiro em caixa é falta de respeito aos agricultores é falta de respeito com a população porque ter dinheiro em caixa e não investir no povo é falta de responsabilidade se nós recebemos o senhor esqueceu de dizer para a população que deviam ter cuidado melhor porque quem esquece dinheiro em caixa e deixa a população abandonada quer o que? tudo isso a gente investiu e investiu pesado não só nos agricultores mas nós limpamos toda essa cidade tiramos as paredes não cobramos um centavo de ninguém porque se esqueceram esse povo que esqueceu ele vai ser lembrado que todos nós limpamos a cidade há muito tempo e se vocês tinham a responsabilidade de cuidar e deixar o dinheiro em caixa o senhor me perdoe tudo isso soma ao que o senhor disse falar em agricultor e esquecer dele é muito complicado todos nós sabemos que tem de ter responsabilidade e ver a pessoa como única e cuidar bem dela candidato tem para começar você falou que não tinha plano de carreira dos professores existia sim porque ele foi feito quando era presidente da câmara no ano 2001 ele já existia era só olhar que ele já existia outra coisa a arrecadação de Monteveral você falou que diminuiu quando o Moacir deixou a prefeitura a arrecadação era 7.377.500.000 reais hoje está em 10.670.000 num incremento ali em 4 anos de 23.000.000 para 37.000.000 de reais uma diferença de 14.000.000 de reais no plano de governo de vocês que eu poderia dizer o seguinte e aí como é que fica tá então é bem complicado são 14.000.000 a mais que a administração de vocês teve à disposição foi feito ou não foi feito são 14.000.000 é muito dinheiro candidato Pedro um minuto para trás o senhor fala em milhões que tipo de milhões existiam sabemos que a arrecadação de 2008 está lá na prefeitura foi maior do que 2009 agora o senhor fala em incremento de arrecadação de que tipo porque falar em milhões vão lá amanhã na prefeitura quanto era hoje e quanto era 2009 isso tudo o senhor mente não na situação mas na forma de falar porque o senhor prepara a transparência hoje na internet quanto a prefeitura arrecada e quanto arrecadou em 2008 por isso se atenha a não dizer para a população a falsa impressão que tenha mais arrecadação muito bem então estamos chegamos ao final da sexta rodada onde vemos pergunta de candidato para candidato antes das considerações finais eu só queria pedir para que a gente deixasse as palmas para o final do debate até para que fica justo fica também melhor para que não haja interrupção por isso que eu faço esse pedido vamos aos considerações finais então para encerrar este debate cada candidato terá 5 minutos para as considerações finais na ordem definida por sorteio primeiro candidato para as considerações finais é o candidato Pedro eu não vou trazer nada por escrito porque quando se fala a população se fala com o coração quando a gente saiu para a campanha e o senhor zanou nós não tínhamos nada a oferecer à população nada mesmo eram 20 anos de administração do PMDB e quando a gente sai para fazer alguma coisa e pede à população a ajuda para a mudança a mudança de ver as coisas a mudança de trabalho a mudança de forma de administrar a gente chegou numa situação que quando assumimos e ganhamos nós limpamos essa cidade da enxete de 23 de novembro de 2008 dia 1º de janeiro quando assumimos essa cidade está virada em barreiras e ruínas todos sabem limpamos a cidade toda começamos com as reformas começamos com a reforma do posto de saúde colocamos fizemos sala de coleta de exames colocamos médicos quatro médicos contratamos psicólogos montamos o CRAS montamos o centro de convivência onde são atendidas 58 pessoas montamos o posto de saúde de águas negras compramos 16 veículos novos incluindo duas retroescavadeiras uma carregadeira três ônibus escolares três bols duas vans um doblou para a educação um trator traçado compramos um caminhão pipa um carro oficial porque aquele que tinha estava caindo aos pedaços reformamos todas as escolas salas de aulas novas com climatização fizemos a ponte duas pontes no 60 uma no Ribeirão do Porto Franco fizemos seis galerias abrimos a estrada do 60 abrimos a estrada da Pedras Grandes abrimos a estrada da Vila Turro fizemos asfalto na Gabirova asfalto na Rua Marta Masones na direção do Lagiado pagamos o asfalto que o PMDB fez reformamos o asfalto que o PMDB fez continuamos fizemos vamos fazer a casa mortuária do Ribeirão do Ouro estamos fazendo a ponte dos Vanelli que inclusive está no plano de governo deles está desatualizado estamos reformando a pracinha a situação toda que nós pegamos em 2011 dia 8 de setembro nós reconstruímos esse município mas não eu e o Sr. Zeno mas a população de Botuverá e os funcionários públicos de Botuverá foram os grandes responsáveis pela reconstrução com a ajuda dos empresários e o sangue forte desse povo reconstruímos e hoje eu e o Nido estamos numa campanha e digo a vocês podem comparar qualquer administração qualquer administração mesmo podem escolher que investiam que nós investimos em Botuverá e sabem por quê? porque nós não compramos nenhum voto nenhum por favor por favor por favor tudo isso que investimos é prova para a população porque a gente tem uma coisa e nós nunca vamos esquecer quem investe no povo tem retorno quem planta colhe se vocês confiarem na gente e confiarem como confiaram nos últimos anos vocês podem ter certeza nós vamos investir muito mais e por último levávamos as pessoas especiais de Botuverá Brusque numa combe durante 20 anos e hoje nós temos a melhor vão que leva as pessoas especiais para Brusque para nós é uma grande vitória e nós queremos que vocês confiem em nós nos próximos quatro anos porque nós vamos continuar investindo muito obrigado obrigado candidato Pedro suas considerações sinais candidato Lênis o senhor tem cinco minutos eu queria primeiramente agradecer a Deus por eu ter tido essa oportunidade para poder repassar a vocês os eleitores de Botuverá a nossa proposta queria agradecer aqui o coordenador do evento a minha família que estou tendo apoio total da minha família ao Milo Barney que de um ato de humildade aceitou seu meu vice e com a experiência dele e com a minha vontade nós vamos fazer um grande trabalho em Botuverá e também agradecer a todos vocês que vieram que nos escutaram e com certeza hoje vocês já tem uma opinião vocês já viram poderam comparar as propostas esse debate ele foi feito para as propostas para o ano que vem não o que já passou o que já passou já foi 20 anos nós também fizemos muita coisa eu podia estar nomeando aqui tudo o que o PMDB fez e que o PMDB hoje o pessoal de Botuverá está colhendo os frutos que eu já falei não vou repetir os investimentos do PMDB estão sendo colhidos hoje e outra coisa a ponte dos Vanelli ela está sendo feita não pela prefeitura mas sim pela defesa civil do estado e também aqui o asfalto a muralha aqui não era um recurso para ser usado ali mas sim naquelas famílias que foram atingidas nas enchentes que estão em perigo lá sim era para ser investido dinheiro para ajudar aquelas famílias que tiveram prejuízo nas enchentes essa recuperação do asfalto aqui que está sendo feita era para fazer com dinheiro da prefeitura não usavam dinheiro da defesa civil esse desmoronamento já existia vocês ganharam ele só em cima desse desmoronamento e colocaram mentiras dizendo que foi feito pelas enchentes esse dinheiro tinha que ser gasto num outro local ajudando as pessoas necessitadas que tiveram prejuízos que tiveram que pagar para arrumar os seus prejuízos e ganhar a eleição não foi por culpa de voto posso até concordar agora com muitas promessas promessas infundadas promessas que vocês não poderiam cumprir por isso que hoje 12 candidatos a vereador que eram da coligação de vocês vieram para o nosso lado e estão nos apoiando fazendo a diferença isso sim vocês fizeram vocês não souberam manter o pessoal de vocês junto com vocês vocês não tiveram união o PMDB hoje está unido o PMDB tem uma equipe o PMDB tem um pessoal que quer ganhar a eleição o PMDB está forte e vamos ganhar a eleição povo de Butuberá nós precisamos do apoio vocês quando nos conhecem conhecem o nosso trabalho o pessoal viu o nosso plano nós não falamos do que foi feito mas sim o que vamos fazer e vamos fazer com determinação vamos fazer com dignidade vamos fazer com respeito vamos fazer com transparência vamos fazer vamos investir no dinheiro de Butuberá que é de vocês em Butuberá nós vamos mudar Butuberá nós temos que ver Butuberá daqui a 20 daqui a 10 anos quero ver Butuberá como é que ele vai estar daqui a 2020 vamos reunir vamos fazer parceria com a CIRB com a CDL com os empresários com as entidades vamos unir esse pessoal e vamos planejar vamos botar no papel desde o início do ano do nosso mandato para ver para nós enxergarmos o que deverá lá na frente com teus filhos teus netos para as pessoas que aqui vão vir e aqui aqui vão ficar com moradia com dignidade com esgoto com assentamento básico e com tudo vamos fazer esse trabalho juntos preciso do voto de vocês precisamos que vocês votem no 15 precisamos que vocês nos ajudem nas costas lá atrás na última parte nós temos o PMDB tem uma missão e o PMDB tem uma visão a missão é fazer uma administração com responsabilidade uma missão todos nós temos uma missão o PMDB tem uma hoje nós vamos investir o nosso dinheiro em saneamento básico nos princípios da administração vamos cuidar para que o dinheiro seja bem investido vamos criar até vamos valorizar os vereadores os vereadores eles são aquelas pessoas que foram denegridas esses 4 anos foram culpados de muitas coisas que não fizeram nós temos que valorizar essas pessoas e também nós temos uma visão a nossa visão é que voto verá nós vamos recolocar voto verá novamente no caminho do desenvolvimento e também com obras e serviços públicos de qualidade e principalmente sem qualquer distinção obrigado e vote no 15 e vamos estar dentro do movimento estamos encerrando esse debate e até pelo nível que foi o lado de que o dado é claro que a provocação é claro que o confronto existe mas dentro da linha digamos assim aceitável do confronto político do calor da campanha e do momento que nós estamos vivendo por isso eu peço que os presidentes dão uma salva de palmas da humanidade agradeço agradeço obrigado obrigado